Olá, meu nome é Jodar de Castro Roberto, defendi minha tese de doutorado em fevereiro de 2019 no Propédio UERJ no Maracanã e tenho uma relação estreita com a UERJ desde meu processo de graduação, onde fiz letras, também fiz meu mestrado na UERJ, então a minha relação com a UERJ é uma relação de vida, uma relação de carinho, de afeto e de produtividade sempre. Minha formação acadêmica, eu, foi toda construída na UERJ. Foi na UERJ também que eu tive o prazer de ser orientado pela professora doutora Sônia Câmara, de participar do seu grupo de pesquisa Nipei, onde ela coordena junto com o professor doutor Jorge Langell Fidel. Tive o prazer também de ter como participante das minhas duas bancas a professora doutora Ana Minô, a quem eu agradeço muito sempre. Então a minha formação passou pela UERJ, passa pela UERJ, onde eu continuo até hoje vinculado, participando dos seminários, onde eu continuo até hoje vinculado ao grupo Nipei, do qual eu sou pesquisador. E essa importância para mim é muito grande, uma vez que eu sou professor, até hoje eu entrei no PROPED, eu já era professor, eu sou professor das redes públicas e privadas, e o PROPED participou da minha vida aumentando a minha capacidade de pesquisa, aumentando meu poder de me sentir mais confortável dentro dos processos todos. Em função de que? Em função de ter participado dos seminários, em função de ter participado sempre de congressos, em função de ter participado de várias, de todo o processo acadêmico. Eu diria que seria muito importante que houvesse encontros em que os egressos pudessem continuar participando dos seminários, fossem feitos os convites. Acredito que daí nós poderíamos estar sempre em contato e mantendo viva a pesquisa. Um grande obrigado, meu agradecimento total ao UERJ pela minha formação acadêmica, em especial ao PROPED que me propiciou momentos muito marcantes através do seu corpo docente, através de todos os encontros. Um grande e muito obrigado ao PROPED e ao UERJ. O PROPED é relevante para a ciência, para a pesquisa e para a educação brasileira. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti